Música 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 Meu Deus, quanta gente Ok, Keegan Fica-a Música 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 Ah, não é isso? Ah, não é isso? Supression FIRE! Por que estou atirando, meu Deus? O Kiga está de poça ali. Tentei com medo. Caralho, tomei um tiro. Tomei no cu agora quase. Caralho, que porra de lag foi isso? Segue essa, seguei. Minha é mais holográfica. Seguei. Oh, meu Deus. Minha é de lag muito alto. Eu vou ter medo de louco agora. Vem. Ah, tem ele ao meu lado! Não! X inútil não mata ninguém! Vai, vai, vai! Vamos pegar um Hork! Vamos pegar esse Hork, vagabundo! Não há muito tempo. Só se inscreva no lado esquerdo. Estamos quase fora. Acho que eu matei todo mundo. Vamos lá! Porra, cadê os caras me ajudando maluco? Não! Não há muito tempo. Não há muito tempo. Foi. 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 Antes que esses choppers encontrem onde estamos. Se pudermos ir para a estripe, eles podem nos encontrar uma corrida fora daqui. Vamos lá. Nós vamos ser desnumbrados. Você não está na posse de poder. Pegue o Riley. Vamos lá! Não, meu cachorro não, filho da puta. Tão 30 metros. Roger, eu tenho um objetivo. Renate, move! Põe um bar em baixo. Eu vou te salvar, Riley. Eu vou te salvar, Riley! Não, eu não tenho nada. Não tenho nada! Calma Riley! Eu vou te salvar, Riley! Ah... 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 Ninguém ativa no meu cachorro isso aí. Isso aí. Ele está ligando meu Filho. Mata essas porra em caralho. Estas inútil. Ah... Sai caralho! Vai caralho! Vai 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 vai! Sai sai sai! Muito caralho! Ninguém bata o meu cachorro! Calma! Sai caralho! 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 Vai 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 1, Fox 3! 2, Fox 3! Vai, Riley! Vai, Riley! Vai, Riley! Sai! Vamos salvar o Riley! Vai, Riley, corre! Você vai ficar bem! Você vai ficar bem, Riley! Você vai ficar bem!